Essa treta com o meu nome, vocês viram que eu mudei, beleza? Marrom é meu apelido desde sempre, beleza? Só que eu tive que colocar o SNT, sempre no tom, na frente. Por quê? Quando você vai pro digital, cara, aí lasca tudo. Tem uns mil marrom lá. Marrom tem... Marrom significa alguma coisa. Marrom é uma cor, marrom é um... Marrom é um apelido Alcione, marrom é não sei o quê. Então, não era fácil pra filtrar e chegar nisso. Aí foi onde um dia eu tava na Santa Efigênia, boladão, sempre pensando nos bagulhos. Aí eu liguei pro Blum, parceiro que me encheu o rádio de saco, falou, manda um salve pra mim, manda um salve pra mim. Ô Blum, aqui teu salve, Blum. Tá? Tá aqui seu salve. Aí eu fazendo brainstorm com ele no telefone, e falo, mano, o meu problema é esse, o que que... Ele, mano, bota uma sigla, SNT. Aí eu, o que que é isso? Sempre no tom, cara. Você fala isso tem 20 anos, aí eu, pô, é isso. E aí por isso que eu comecei de novo. Mudei as redes, mudei plataforma digital, pra poder filtrar. Porque você pega, tipo, Maurício DTS, joga Maurício, Maurício é um nome, mano. Mas o DTS e filtrou. Mas apareceu vários. Blum, cai direto nele. Entendeu? Eu não tive a graça de vir com aquele nome, Dexter, pô. Entendeu? Já cai direto, é de rock, caramba.